Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Não te deixes abater O Senhor segue à frente Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade Esperança Batuíra Se já te encontras conscientizado dos deveres que te cabem executar no relacionamento com o próximo, por que deixar-te abater ante as situações que se modificam ao teu redor? Se te encontras devidamente instruído acerca da tua responsabilidade num auxílio ao semelhante, por que deixar-te abater perante as manifestações de inferioridade da parte das criaturas que necessitam mais ainda da tua ajuda para libertarem-se do erro e viverem em paz? Se consegues abraçar o ideal espírita como objetivo maior da tua existência, por que deixar-te abater diante dos percalços do trabalho provocados pela aridez dos sentimentos alheios ou pela ignorância a respeito dos objetivos da tarefa a cumprir? Se te encontras informados sobre as dificuldades da construção do bem no mundo, por que deixar-te abater pela incompreensão manifestada por aqueles que estão perdidos nos caminhos do egoísmo que para si mesmos construíram? Se tens, como recursos sublimes para suavizar a própria dor, o conhecimento espírita e a prece, a percepção da presença de companheiros queridos do mundo espiritual e a certeza de que Deus controla e orienta todas as manifestações das leis universais, por que deixar-te abater pelas ciladas das trevas, pelo sofrimento que te chega sob as mais variadas formas ou mesmo pela própria queda no erro, se tudo isso pode ser alterado pela confiança em Deus e pela vontade de crescer? Se, por fim, pela observação de seus pensamentos, palavras e atos, já te conheces o bastante para compreenderes a extensão do trabalho que te cumpre desenvolver no sentido da tua transformação moral, por que deixar-te abater pelos defeitos alheios, quando todo o tempo é pouco para fixar a tua atenção no combate às próprias imperfeições? Mantenha-te vigilante, meu irmão, para dares importância apenas àquilo que concerne ao teu crescimento espiritual, deixando de lado os conflitos e as perturbações com que as pessoas descuidadas complicam a existência, contribuindo para retardar a obra do Cristo. Se, tu, aquele que prossegue intimorato, colocando em primeiro plano o ideal do amor que libertará a humanidade da ignorância, fazendo-a trabalhar de modo eficaz na construção de um mundo melhor, onde, para sempre, reinará a paz e a alegria de viver. Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais De autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem De autoria de Espíritos Diversos Música Legenda Adriana Zanotto